Música Um ovinho pequenino não chegou ao seu destino E ficou perdido por aí E agora o que vai ser Pra Páscoa acontecer Não tem problema A Páscoa não é só de chocolate Também tem muito amor, muita bondade Uma data repleta de paixão Não tem problema A Páscoa tem um gosto de verdade Sabor de brincadeira e amizade Pra quem tem amor no coração Um ovinho pequenino não chegou ao seu destino E ficou perdido por aí E agora o que vai ser Pra Páscoa acontecer Não tem problema A Páscoa não é só de chocolate Também tem muito amor, muita bondade Uma data repleta de paixão Não tem problema A Páscoa tem um gosto de verdade Sabor de brincadeira e amizade Pra quem tem amor no coração No coração No coração No coração No coração